A CIDADE NO BRASIL Posso começar... Certo, Otávio! Cale a boca! Eu não acredito em cura pela violência, Nelson. Eu tenho que ir, doutora. Esses animais funcionam como coterapeutas. E se essa anarquia não acabar, a senhora será punida. Se a senhora não podia ter interesse em fazer aqui no STO um ateliê de pintura. Que preto. Escolhe aí onde é que você quer botar esse preto. Jung diz que a psique, assim como todo organismo vivo, ela tem potencial reorganizador, autocurativo. E me diga se isso é obra de um crônico incurável. O meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Lúcio é um problema meu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADELE DE SILVELAS